Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Juliano Spayer e eu sou antropólogo, mas a coisa que eu, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ler livros de muitos tipos, de muitos assuntos e eu quero aproveitar que a gente está quarentenado e nessa situação difícil para compartilhar com você os meus livros favoritos e te dizer porque eles são importantes. Eu vou tentar fazer isso uma vez por dia, todos os dias. Vamos ver se eu consigo. Então eu escolhi para começar o meu autor favorito, que é esse aqui. O nome dele é Pedro Nava e esse é o primeiro de uma série de seis livros dele. O Pedro Nava é um escritor relativamente desconhecido do grande público, mas ele é imensamente respeitado pelos autores mais conhecidos e mais importantes, como Carlos Drummond e muitos outros. O Pedro Nava é um memorialista, então os principais livros, a principal obra dele é uma obra baseada na memória, nas lembranças dele, desde as memórias que ele recebeu do que aconteceu antes dele nascer, ouvindo de familiares, até a vida dele contemporânea. Eu gosto do Nava primeiro pelo português, então se você quer aprender a escrever bem, eu acho que nenhum autor brasileiro chegou na capacidade que o Pedro Nava tem de falar, de escrever, de escrever, de um jeito que é ao mesmo tempo claro, conciso, direto e ao mesmo tempo cheio de cores, cheio de claridade. Ele mostra, de fato, para mim pelo menos, o poder que a linguagem tem de falar sobre coisas que a gente não achava ou não acha que é possível. Então, o único autor, por exemplo, que eu acho que uma vez usou e usa palavrões no texto de uma maneira que não fica esquisita ou vulgar, é o Pedro Nava, porque tudo no texto dele faz sentido. E eu me sinto muito privilegiado de ter autores como ele, porque a gente tem a oportunidade de ler pessoas que são grandes escritores, grandes mestres da escrita, diretamente do original. Então, tudo que, quando você lê o Pedro Nava, você lê exatamente palavra por palavra o que ele produziu. O livro de memórias, ele geralmente é uma coisa meio indulgente, né? A pessoa fala dela mesma, muitas vezes, de uma maneira, sei lá, para dizer como a vida dela foi boa, como ela teve uma vida interessante, enfim. E esse é outro diferencial dos livros do Pedro Nava, né? Primeiro, é incrível que ele consiga se lembrar tanto. Ele se diz, inclusive, uma pessoa que foi amaldiçoada pela memória, ele não conseguia se esquecer. E segundo, por essa capacidade de falar sobre esses assuntos, não de uma maneira que torne ele uma pessoa admirada ou interessante, mas tornando aquilo que ele se lembra admirável e interessante, né? E terceiro, eu recomendo os livros do Nava, principalmente esses de memórias, porque eles estão numa linha bem tênue entre o que é considerado história, né? Que é essa pesquisa feita de uma maneira organizada, né? E que pertence a um gênero de não-ficção, por exemplo, e o que é invenção. E o Pedro Nava, ele não deve, ele não se acha uma pessoa obrigada a contar a história como ela foi, mas, ao mesmo tempo, ele não se propõe a inventar coisas. E eu acho isso particularmente interessante, porque mostra como esses limites são difíceis de estabelecer, né? Quando que a ficção se torna não-ficção e o contrário. O Gabriel Garcia Marques, que foi um grande escritor, um dos maiores escritores do continente latino-americano, ele falava isso, né? Que é difícil você não tratar a escrita de qualquer tipo como se fosse ficção, né? Porque todos eles são gêneros, enfim. Mas o meu carinho especial pelo Nava é por isso, é porque eu acho que ele escreve português maravilhosamente bem, e a maneira mais interessante, mais eficiente da gente aprender a escrever bem é lendo principalmente as pessoas que escrevem, né? Com essa força de qualidade, de detalhe, de precisão que eu entendo. Apesar de existirem maravilhosos escritores na língua portuguesa, eu acho que nenhum deles, ou quase nenhum deles, chega até onde o Pedro Nava chegou, em relação ao, pelo menos na minha modesta opinião, em relação a usar a língua com todo o seu poder para a prosa. É isso. Então, amanhã, vamos ver, vou fazer um outro livro para vocês. Então, Pedro Nava, esse é o Baú de Ossos, é o primeiro livro da série de seis de memórias que ele fez. Um abraço. Obrigado.